Nesse domingo, dia 20, por volta das 23 horas, uma equipe da Polícia Civil aqui de Tucumã, comandada pelo delegado Rafael Machado, composta pelos investigadores Alberto Vasconcelos, Henrique, Escrivão Douglas Gonçalves, fizeram a apreensão de dois menores suspeitos de furtarem o material escolar de um estabelecimento comercial da cidade. Aí os senhores observam a quantidade de material que foi subtraído deste estabelecimento por esses dois menores. Aí tem mochilas, muitas mochilas escolares, cadernos e muito mais artigos de papelaria e material escolar. Os dois menores foram trazidos aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, onde confessaram aos policiais de qual estabelecimento eles teriam furtado essa mercadoria. O proprietário do estabelecimento foi acionado, veio à delegacia, fez o reconhecimento da mercadoria e automaticamente a recuperação do seu material. Os dois menores foram apresentados ao Conselho Tutelar aqui da cidade e automaticamente entregues à Vara da Infância e da Juventude. Foi mais uma operação em combate a roubos, furtos e arrombamentos de estabelecimento comercial que está sendo realizada pela Polícia Civil aqui de Tucumã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL